Fala galera, beleza? André Silva na área. Tô aqui mais uma vez pra fazer esse vídeo especialmente pra você que gosta do Dourado e que torce pro futebol matogrossense. Hoje nós vamos falar sobre a partida de Cuiabá e Cruzeiro lá na Independência e ver como ficou a tabela. Vamos lá? É pessoal, acabou agora há pouco a partida de Cruzeiro e Cuiabá no Independente, 0x0. Cuiabá levando aí um ponto fora de casa. Nós jogamos com o time desfalcado na lateral esquerda que é o Romário, ele fez muita falta ali naquela lateral esquerda. E com essa vaga deu a estreia aí do lateral esquerdo contratado recentemente Alexandre Melo. Foi contratado por três anos aí de contrato pelo Cuiabá. Não gostei da partida que ele fez hoje. Eu não estou contente com o que eu vi da parte dele ali do Alexandre Melo. Eu vi que os ataques do Cruzeiro foram um pouco nas costas dele e também percebi que ele teve uns erros boos que cometeu ali. Inclusive aquela falta de frente da área ali, próximo da área ali. Foi uma falta perigosíssima. Mas eu queria ver seu comentário. O que você achou da estreia de Alexandre Melo na lateral esquerda do Cuiabá? Bom, o jogo foi muito difícil porque o Cruzeiro começou do início ao fim dando pressão no Cuiabá. E o Cuiabá aceitou essa pressão. O Cuiabá aceitou essa pressão, deu a bola para o Cruzeiro e ficou esperando aquela bola para jogar no contra-ataque. Bom, eu não gosto do jogo assim porque a última vez que eu vi o jogo assim nós tomamos de dois de mal. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de jogo quando nós jogamos fora. O Cuiabá precisa fazer no mínimo 60 pontos para ter o acesso da Série A. O Cuiabá agora está com 51, falta 9 pontos, tem 3 jogos para jogar em casa. Ou seja, será que ele está esperando ganhar esses 3 jogos em casa? Não está fácil. Agora, por exemplo, nós vamos ter uma partida muito difícil dentro de casa. Se ele ganhar agora, ótimo. Mas nós temos que tomar muito cuidado com esses jogos fora de casa. Bom, no primeiro turno o Cuiabá venceu o Cruzeiro de 1 a 0 com o gol no finalzinho e dando os acréscimos já do Felipe Marques que jogou hoje. Também não gostei da partida que o Felipe Marques fez hoje e também não gostei da partida do Elton. Veja bem, o Elton estava muito recuado. Ele não estava lá como centroavante hoje. Hoje ele não jogou como centroavante. Tanto que, nas horas que o Cuiabá ia pelas pontas na hora de cruzar a bola não tinha um centroavante ali para cabecear ou para fazer aquela área com o goleiro. Então, eu senti a falta do Elton também. Tanto que depois, aos 26, ele foi substituído. Foi substituído pelo Jameson e também joga muito bem. Ele tem feito muitos gols. Tanto o Elton como o Jameson tem feito muitos gols. Mas hoje, eu não sei, não entendi por que o Elton estava muito recuado. Ele não estava ali como centroavante. E uma coisa que eu também percebi e gostaria que você também deixasse no comentário é que na hora que o Cuiabá pegava a bola para seguir no contra-ataque eu não via o time todo subindo. Eu via um jogador ou dois, aquele que estava com a bola e o outro indo muito lentamente para o ataque. Então, muitas vezes, o meio campo ou o atacante ele pegava a bola e ele ia sozinho no ataque. O time não ia. O time não avança. Então, uma coisa que eu estou achando estranho no time do Cuiabá é que o time não está avançando na hora que tem a posta de bola. Eles não saem da área. Eles não deixam o seu campo. Eles não vão para o campo adversário. Eles ficam, permanecem. Só vai o atacante ou só vai aquele que está com a bola. Isso está errado. Você tem que mudar no Cuiabá. Então, pessoal, olha só. Nós temos agora que ver como vai ficar a tabela. Nós só tivemos um jogo. E os restantes dos jogos ainda vão acontecer. Está tudo embolado. Está tudo embolado. Nós temos que tomar muito cuidado agora com esse empate. Vamos ver como vai ficar. Chapecoense e América Mineiro, sem chance. Esses dois aí praticamente já estão classificados para a Série A. Estão brigando pelo título só. 62 pontos para Chapecoense e 60 pontos para o América Mineiro. Esses dois aí estão muito distantes do terceiro lugar, que é o Cuiabá. Então, vamos falar da tabela de baixo. Na parte de baixo, estamos brigando por duas vagas. Terceiro e quarto lugar do G4. Nessas duas vagas, estão brigando seis times. Vamos falar um por um e os confrontos de cada um para a gente ver como vai ficar. O Cuiabá jogou hoje contra o Cruzeiro. Já chegou a 51 pontos. Ok? Agora, o Juventude que está atrás do Cuiabá está com 49 pontos. E se ele vencer, chega a 52. E ele é o único time que pode ultrapassar o Cuiabá nesta rodada. Ele vai jogar com a Ponte Preta que está em sétimo lugar e que também está brigando no G4. Veja bem, a Ponte Preta está com 46 e ela pode chegar a 49. Então, ou seja, tem que dar empate a esse jogo ou a Ponte Preta tem que vencer esse jogo aí. Para a Juventude não chegar a ultrapassar o Cuiabá e o Cuiabá dormir em quarto lugar aí nesta rodada. De olho aberto para esse jogo, Juventude e Ponte Preta. Ok? Juventude joga em casa. Vamos ficar atentos. Agora, o quinto lugar está o CSA. O CSA está com 48 pontos. Se ele vencer, ele chega a 51 e iguala o número de pontos com o Cuiabá. O CSA vai jogar no sábado contra o Sampaio Corrêa que também luta. Também luta aí no G4. Então, veja bem. Dois confrontos diretos. Juventude e Ponte Preta e CSA e Sampaio Corrêa. Dois confrontos diretos que vale a pena você assistir. Ficar de olho aí. Porque se o CSA vence, também ele chega ali junto do Cuiabá. Um detalhe aqui, pessoal. Juventude e CSA que estão atrás do Cuiabá vão jogar em casa. Então, muito atento para essa rodada aqui. E como era importante o Cuiabá vencer essa partida a ponto cruzir. Aí está. Fazer o quê? Vamos para cima. Depois, nós temos o Guarani que na rodada passada entrou nessa briga. Guarani que chegou a 47 pontos. Se ele vencer agora, ele chega a 50 pontos e fica um ponto atrás do Cuiabá. Então, o Guarani vai enfrentar o América Mineiro que está lá em segundo. Também um confronto direto. Guarani, então, 47. Pode chegar a 50 pontos e é um resultado muito perigoso para o Cuiabá se ele vencer. E aí, depois, a ponte preta que eu já falei. 46 pontos. Pode chegar a 49. E vai disputar aí contra o Juventude aí essa rodada. Sampaio Correira deu uma queda, vem de derrotas. Ele caiu muito, estava em quarto lugar, chegou a disputar contra o Cuiabá. Mas caiu bastante, chegou a oitavo lugar agora. Com 45 pontos. Pode chegar a 48. Ainda está na briga. Tem que ficar de olho no Sampaio Correira também. Então, pessoal, esses seis times aí estão brigando pelo G4. Esses seis times estão brigando pela segunda e terceira colocação. O empate no Cuiabá não é nada bom, na minha opinião. Em relação aos outros times que estão muito próximos. Agora, se a gente ficar empatando, o que vai acontecer? E perdendo as oportunidades, igual hoje, perdeu dois gols. Dois gols de cara. Eu vi aquele contra-ataque no final do segundo tempo. Aquilo lá era para chutar um gol. Não é para ficar segurando bola. Parece que o Cuiabá estava brigando para empatar. Ou jogando para não perder. Isso aí não pode acontecer. Mas, ok, tudo bem. Vamos para cima, vamos para cima. A Chapecoense joga com o Brasil de pelotas. É um jogo que, para mim, já está decidido. E agora, vem a trigésima terceira rodada. Nós temos aí nove pontos para disputar aí, para nós irmos para a Série A. Foi um agora. Agora falta nove para a gente completar 60 pontos. Ok? Beleza, galera? Gostaram do vídeo? Então, se você gostou, deixe seu like aí. Compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o sininho de notificação. Ok? Deus abençoe. E, ó, avante dourado!